You'll see the difference now, if we change it, you'll know how, nothing ever stays the same, once you let it, let it change. A partir de agora, você vai escutar Uma Hora com DJ Richard. 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 Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí